Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Uhans i8, então, bora pro vídeo. O i8 é fabricado pela Uhans e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 22 de dezembro de 2017, o link da prevenda está aqui na descrição e também no primeiro comentário. A tela dele possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720, usa uma tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI é 282. Seu processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mari T860 MP2. Sua câmera traseira e frontal é fabricada pela Uhans. A traseira possui 16 MP, como o CRD3, e a frontal 8 MP. Vale lembrar que a traseira grave 1080p e também possui o flash. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, GPS, A-GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 3.500 mAh, fabricada pela própria Uhans, com metade de energia de 5V 1A. Não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design possui botões virtuais, corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul, e um peso de 199 gramas. Chegamos então ao valor, prós e contras. A começar pelo preço, R$ 450 nos links da descrição e no primeiro comentário. O primeiro pró é o seu processador, o MT6750T é um ótimo processador custo-benefício porque ele tem uma ótima autonomia de bateria e também não te deixa na mão quando o assunto é desempenho para tantos jogos e aplicativos. O armazenamento de 64GB para um usuário padrão, que vai ter aplicativos, músicas e filmes, vai dar e sobrar, além que ele tem também a opção de expandir a memória com cartão SD. Memória errante de 4GB vai te dar uma fluidez bem bacana no celular, tanto para rodar jogos quanto para, no dia a dia, trocar os aplicativos e tal, fazer multitarefa. E por último, um recurso que muita gente está querendo, o reconhecimento facial que esse celular já tem de fábrica, então é só você configurar que vai estar funcionando. Os únicos contras dele que não são tão contras assim é que ele não tem entrada de fone, mas uma alternativa para isso é fones Type-C ou se você quiser ir além, fones Bluetooth. Eu vou deixar opções de fone Type-C e Bluetooth junto aqui na descrição e no primeiro comentário. E que ele também não tem proteção na tela, mas isso a própria Urnus já dá uma solução, ela manda uma capinha e também uma película para você colocar no celular. Então, tranquilo, não vai ter tanto problema assim já que você vai sair com o celular da caixa já protegido com uma película e uma capinha. Mas isso quem decide é você. Você compara esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele e dos fones de ouvido vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Hansi 8, deixe aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.